Na início, então, aos trabalhos do Congresso Extraordinário da Confederação Brasileira da Praia de São Paulo do Chão, para pôr a mesa, chamamos, então, o presidente da subtergência, o João Melo, por favor. Bota palma. Vice-prefeito da cidade de Piratuba, senhor Mauri Lenhor. Coordenador da 16ª Região Tradicionalista do MTG, também organizador desse evento, senhor Aguinaldo Riffre. Eu convido, então, para que a gente ouviu o hino nacional. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL O rio do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Com a pátria amada e dola tratada, salve, salve. Brasil, o sonho intenso, o raio rígido, de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, o sonho límpido, a imagem do cruzeiro desplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, padre do colosso. E eu, tudo, espero essa grandeza, a terra adorada. Entre outras milhas, tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol, és grande, gente, pátria amada. Dos filhos desse sol, és grande, gente, pátria amada. Deitado eternamente nesse esplêndido, dá o som do mar e a luz do céu profundo. O coração, ó Brasil, folhão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que é terra, mais carida, teus sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu senho, mais amores. Com pátria amada e do largar, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro, resta o clã, mas no futuro e glória no passado. Mas servis da justiça, clavão forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra adorada, entre outras milhas, tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol, espanhol, gentil, pátria amada, Brasil. Bom dia a todos. Conforme o artigo 48 da nossa multidane, nós, como presidentes da BTG, indicamos para presidente desse congresso o nosso amigo e parceiro, o Miro Bastos. E colocamos em votação o seu nome para presidente e também o Romencito José Alessio como primeiro vice, que são os dois que afirmaram em votação. Então, coloco em votação por vocês. Então, aprovado, nós convidamos o Miro e o Romencito a fazerem parte dos trabalhos aqui e tomarem assentos à mesa. E, na mesma oportunidade, a gente indica para o segundo vice, Jair Machado, do Paraná, de presença, Jair Machado, que tem a vontade de se levantar. E, como secretário-geral, o Hélio Ferreira e o relator-geral, o Dumiro. O Dumiro, lá, com a composição, eu vou falar para o presidente de todos os convidados. Muito bem. Por gentileza, podem sentar. Meus amigos, vamos, então, sem mais delongas, dar a perdura à segunda sessão. E me compete a passar a palavra aos nossos participantes da mesa. Eu gostaria, então, de passar a palavra à pessoa que nos proporcionou esse encontro, e é porque é o mesmo coordenador que está na região, nosso amigo, que tem a vontade de falar a respeito. Senhor presidente do Congresso, senhor presidente da CBTG, senhores presidentes de MTGs, demais autoridades presentes, o meu bom dia para nós do Piratuba e da 16ª região tradicionalista de Santa Marta Lima. É uma honra muito grande sediar esse Congresso e, sem maiores delongas, agradeço a oportunidade das palavras e repasso a palavra ao senhor presidente para que faça que dê andamento ao Congresso. Obrigado. A palavra, então, ao nosso Reduce Poder Executivo, representante de Espretei, para que também faça a sua manifestação. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o senhor João de Mello, presidente da CBTG. Em seu nome, estendendo os cumprimentos a todos os integrantes da mesa e a todos os senhores. Por nós, o motivo de muito orgulho está recebendo todos aqui no Recife de Tadu, uma cidade que aqueles que não conheciam tiveram a oportunidade de ver, 4.500 habitantes aproximadamente, mas que recebe aí, ao longo do ano, mais de 450 mil turistas. Uma cidade que tem, em sua essência, o turismo, também a agricultura muito bem diversificada também, com predomínio na questão leiteira, onde nós temos 40% da nossa população residente no meio rural e 60% residente no meio urbano. Nós temos aí praticamente 3 mil leitos no município de Piratuba, envolvendo toda a rede ofenereira e demais casas da União. Então, Piratuba, na realidade, tem esta essência, conforme eu comentei, e tem esta situação e nos credenciou, nos colocou nessa situação, de ter já realizado no ano de 2008 o FECARP aqui na cidade de Piratuba. E temos aqui pessoas que acompanharam, foi o caso do seu Hélio, na oportunidade, esteve aqui, o professor também está, o Romencito também da parte campeira, na realidade, já conhece Piratuba de longa data. E o nosso propósito, justamente, é colocar Piratuba à disposição de todos os senhores, para que este evento, vamos assim, do Congresso de hoje, também do Nacional, que a gente se propôs a ceder ou a sediar de 4 a 8 de fevereiro, seja a contento de todos. Então, Piratuba está à disposição. Trago aqui também um abraço do prefeito Durini, que não pode estar presente, está em outro compromisso, mas sintam-se à vontade, façam de conta que vocês estão em casa. Piratuba é pequeno, mas de coração grande. E aqueles que tiverem oportunidade, tragam seus familiares para visitar Piratuba, conforme eu disse, é uma cidade muito aconchegante. Muito obrigado pela oportunidade, tenham todos uma ótima convenção e um ótimo dia. Está bom, pessoal? Obrigado. Vamos passar a palavra ao nosso presidente, para as suas manifestações e depois que temos. Muito obrigado. O nosso vice-prefeito, muito obrigado pela oportunidade, e nossos presidentes de MTGs, prendas, presentes, diretores, diretores de campeões esportivos, culturais e artísticos, nosso bom dia a todos. Nós assumimos a presidência em função de serviço e estamos presidentes até a nova regularização desta entidade. Esperamos, esperamos mesmo a compreensão de todos, principalmente a parte regulamentar, porque o momento que nós assumimos, nós não tínhamos nada na mão, nem papel na mão, nada. Então, assumimos com apenas o regulamento na mão e procuramos alguma coisa. Então, nós falemos. Falemos, e como é humano a gente falhar, e vamos aprendendo. Então, a compreensão é o que é de todos. E essas falhas nos ensinam também. Então, com certeza, nós vamos nos corrigindo. E com a equipe formada agora, agora teremos o secretário, que está aqui o Dalton Camargo, que está lá, o tesoureiro Massif, que são pessoas que vão me acompanhar em Congresso. E os demais não mudou nada. Da outra diretoria estão aqui, a não ser as diretorias mais culturais e tal. Mas nós vamos dar continuidade o tempo do possível. E agradecer, para não ser muito louco, porque nós somos mais, e tocar o Congresso, pedir a esse nosso patrão lá de Riva, que é o nosso grande arquiteto do Universo, que nos proteja e nos ilumine. Obrigado. Bom, pessoal, agora seria, agora me dar a oportunidade de fazer a minha saudação, cumprimentar, dizer, a minha alegria, o meu prazer em estar matando a saudade que eu tinha de muitos amigos, que a gente fazia tempo que não servia, e salientar rapidamente das coisas que atropelam. No Congresso, lá em Porto Alegre, do MPG, eu seria o presidente da eleitoral, e estava ouvindo o hino, me ligaram, dizendo que meu cunhado faleceu. E na mesma hora eu tive que sair de gelo, porque a sogra tinha alguns problemas de saúde, a minha esposa estava perdida, porque era um irmão que ela gostava muito, e eu tive que abandonar ali, e me sentia assim, ó, último. Ontem, eu estava ali, antes de ontem, eu estava tranquilamente preparado para vir, daqui a pouco levo a mãe ao médico, o médico fez, não vão fazer um exame rápido, fez um exame, uma trombose na minha perna, já baixa o hospital, que eu levei no hospital da Brigada, e aí eu disse assim, já passa ali no banco de socorro, já deixa, porque a Sofia é muito perigosa, já fica hospitalizado. Aí eu peguei, tirei, levei para o Hospital da Caridade, que é o que tem mais aparelhagem e tal, e aí agora, aí a minha esposa não, então vai, eu sei que eu te conheço bem, então eu vejo daquele estilo assim, ó, que quando o professor assume um compromisso, cumpra, eu fui criado assim, depois que dá a palavra, cumpra. E aí, então, eu vim para cá, estou com o pensamento lá, mas acredito que ela seja bem, porque é só eu e a minha esposa que cuidamos, e ela tem a bendita doença do Alzheimer, já bastante adiantado, então nós dois que cuidamos. E a gente vê, aí me diz assim, mas por que não bota uma pessoa cuidar? Se vocês viram o programa esses dias, a uma pessoa cuidando de idoso, pegou uma senhora idosa, a senhora estava sentada no banquinho, ela pegou pelos cabelos e ergueu e botou na cadeia de rosa. A gente sabe que entre quatro paredes, existem muitas coisas, e as pessoas idosas não vão ter se questionado, e eu não gostaria de maneira nenhuma que isso acontecesse com a pessoa, mas então eu estou aqui, e eu estou grato por o convite, levando um pouco ao bairro. Pessoal, eu gostaria de iniciar as nossas atividades, e primeiro quero salientar a presença das autoridades também aqui, representantes dos MTGs, MTG do Rio Grande do Sul, nosso amigo Margarito Carlos Avariz, MTG de Santa Catarina, nosso amigo Romerito José Alesso, representando o presidente do MTG de Santa Catarina, do Paraná, Jader Silva, o representante do MTG de São Paulo, o Velho Tamaceno, do Mato Grosso, o Roberto Basso, o Mato Grosso do Sul, o Natal, o Merchior, é isso? O meu pior? O Planalto, a nossa amiga Loura Valderão, e chegando nesse momento aqui, o nosso amigo Eduardo Larson, que tinha me dito, estava descendo do pingo ali, então primeiro vice-presidente da CBTG, e um demais membro da diretoria tradicionalista, que depois o nosso presidente vai apresentar, já conhece. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, chamando a atenção que todos nós, nós baseamos na carta de princípio, que foi feita há 200 anos atrás, exagerando um pouquinho, no seu artigo primeiro diz assim, auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais na conquista do bem coletivo. O terceiro diz assim, promover no meio do nosso povo uma retomada de consciência dos valores morais do povo gaúcho. E o quinto diz assim, criar barreiras, fatores e ideias que nos vêm pelos veículos normais de propaganda, e que sejam diametralmente opostos e antagônicos aos costumes e pendores naturais do nosso povo. Muita gente já conhece isso aqui, mas eu gostaria de ler para que a gente faça essa reflexão, já que amanhã é dia dos pais, e a gente volta para casa pensando nisso aqui. Eu sinto vergonha de mim, sinto vergonha de mim, por ter sido educador de parte de nosso povo, por ter trabalhado sempre pela justiça, por compactuar com honestidade, por primar pela verdade e por ver este povo chamado de varonil e veredar pelo caminho da desonra. Sinto vergonha de mim, por ter feito parte desta era que lutou pela democracia, pela liberdade de ser, e de ter que entregar aos meus filhos e agora aos meus netos, simplesmente e abominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios, a ausência da sensatez, no julgamento da verdade, a negligência com a família, a célula máter da sociedade, e a demasiada preocupação com eu feliz a qualquer custo, buscando a tal felicidade, em caminhos eivados de respeito, de respeito para com o senhor e com o próximo. Eu tenho vergonha de mim pela facilidade em ouvir, sem despejar o meu perto. Há tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade, há tanta falta de humildade para reconhecer um erro cometido, há tantos floreios para justificar atos criminosos, há tanta relutância e esquecer a antiga posição de sempre contestar, voltar atrás e mudar o futuro. Eu tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que já não reconheço, me veredando por caminhos que eu não queria e não quero percorrer. Eu tenho vergonha de mim, da minha impotência, da minha falta de garra, das minhas desilusões e do meu cansaço. Não tenho para onde ir, pois amo esse chão, vibro ao ouvir o meu hino, e jamais usei a minha bandeira para enxugar o meu suor ou enrolar no meu corpo na pecaminosa manifestação de nacionalidade. Ao lado da vergonha de mim, tenho tanta pena de ti, povo brasileiro. E aí, o nosso amigo Rui Barbosa diz o seguinte, de tanto ver triunfar as novidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, rir-se na honra e ter vergonha de ser honesto. Nós temos uma carta de princípio que nos ordena a fazermos isso aí. E vem a pergunta, o que eu estou fazendo para cumprir a carta de princípio? Lembrar da verdadeira situação de ser cidadão, elemento e ser humano, tradicionalista e religioso. O que eu estou fazendo? Esta é a reflexão, com que nós iniciemos os nossos trabalhos, meu ex-prefeito. Agradecemos, então, a presença do Poder Executivo. Deixo liberada a mesa, porque nós estamos encerrando a primeira sessão e passaremos logo em seguida para a próxima sessão. A mesa fica liberada. Uns minutinhos, e aí nós já começamos os nossos trabalhos. Senhores Presidentes, Federações Tradicionalistas Gaúchas, solicitamos a gentileza de indicarem os nomes para o recebimento de títulos de embaixador e consul honorário do Rio Grande do Sul a serão concedidos. Durante as comemorações da semana falopilha, 2013? Então está, 2013 está escrito aqui. Em data e local a serem definidos, que assim confirmados estaremos informando. Os títulos honoríferos serão concedidos no dia 17 de agosto de 2013, e permanece a mesma data, só a 18. Então, prestem atenção. 18 de agosto de 2014. Na cidade de General Câmara, Porto Aéreo. E se eu fiz no ano passado, desiste, desiste. Bom, mas já sabe que tem que se preparar, então, para serem indicados os nomes a receberem e assistirem. Certo, Presidente? Pessoal, vamos seguindo aqui, então. Nós temos, de acordo com a programação, a leitura das propostas. Temos apenas uma proposta a ser analisada. Presidente? Sim. Posso falar no tempo? Falar em alguns segundos? Tem dois, não. Se é um segundo, o Chacoazinho passou. Mas se for um minuto, ele tem um... Mas depende de como é que você... Qual é o relógio que você tem? Eu sei que vem. Vem que vem. Vem. Você viu. Presidente, presidente da legislação, presidente e companheiros, senhores e senhoras. Apenas para aproveitar a oportunidade e me despedir do Congresso, que eu termino o mandato nesse ano, e certamente alguém estará representando o Estado de São Paulo a partir do ano que vem. Depois de quase seis anos, eu estou me afastando. Queria apenas fazer uma observação antes do início do Congresso. A CBTG foi fundada em 1827, com um projeto de agregação dos tradicionalistas brasileiros, de todo o país. O nosso projeto sempre foi de agregação. que não se transforme como parece que está aí para um projeto de poder. É o que eu desejo ao terminar o meu mandato. Muito obrigado. Muito bem. Eu digo que termina o mandato, mas não termina o compromisso. Com toda certeza. Mas que bom. Isso é muito bom. O trabalho feito sempre vivo. Vamos passar então a palavra ao relator. Nós temos uma proposição a ser apresentada. Então o relator já apresenta a proposição. Essa proposição, pessoal, me permite o relator. Vendo a presidência do MTG do Rio Grande do Sul, ela se constitui de quatro, cinco propostas. Essas cinco propostas têm a primeira, que é a basilar. Se aprovada a primeira, não há necessidade de passar para a segunda ou para a terceira. Se não for aprovada a primeira, deve ser, então, debatida a segunda e assim consequentemente. Isso, veja lá. Então, eu peço aos nossos irmãos tradicionalistas que prestem bem atenção a fim de que nós possamos trabalhar bem essa proposição. Essa proposição, entendam que as proposições são vidas. O relator tem dez minutos para apresentar agora, o autor tem dez minutos para falar e explicar sobre a proposição. Depois, são três que vão falar a favor ou três contra, com cinco minutos. Podem ter a parte, mas daí é direto com o que está se manifestando. Vamos tentar manter isso aqui porque nós estamos em cima da hora. Infelizmente, na minha época, o tempo era maravilhoso. A gente tinha tempo para todos, hoje, mas não tinha tempo para nada. Então, vamos tentar manter essa nossa ordem. Quando for a votação, vai ser a opinião do relator. Se o relator for contra e vocês acham que concordam com ele, que tem que ser contra a proporção, aí votem com ele. Se o relator for a favor e vocês acham que é o contrário, votem contra ele. Qualquer coisa, a gente explica melhor. Então, vocês já estão acostumados com congressos, entendem bem disso. Por gentileza. Eu também quero completar o presidente desse congresso, Milo Vasco. O secretário liberal Hélio Ferreira, presidente da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, Dom Belo, prazer em estar aqui, quero saudar a cada tradicionalista, a cada tradicionalista que está aqui nesse plenário de hoje. Especialmente também ao Rio Grande do Sul, aí o pessoal da minha região, lá de Erechim, que estão prestigiando o evento aí, o nosso coordenador nacional da Tradição Brasileira da Região tradicionalista. Nós, inicialmente, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui no Brasil, de uma marcha, para fazermos aqui, prestarmos um trabalho aqui nesse congresso tradicionalista como relator geral. Então, peço por que escusas a minha voz, que estou na semana aí com a aprovação da garganta aí, mas vamos tentar ser mais claros possíveis aqui nas nossas manifestações. Primeira proposta, considerações iniciais. Considerando a renúncia ao cargo do presidente da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, retivada no dia 27 de maio de 2014, pelo senhor Erivaldo Bertolini, durante a reunião do Conselho Diretor, realizado na cidade de São José, do estado do Paraná. Considerando que este ato de renúncia é consequência direta de tudo o que ocorreu no último congresso da TVTG, realizado em novembro de 2013, na cidade de Lages, estado de Santa Catarina, quando se realizaram as eleições para a diretoria da Confederação. Considerando que o congresso de Lages, o ex-presidente do MTG do Mato Grosso, o senhor Aipo Calai, levantou questão de ordem para alertar a respeito da situação de inadimplência do MTG do Rio Grande do Sul, o que o impedia de votar naquele congresso e de apresentar candidatos a qualquer cargo aditivo da Confederação. Considerando que tal questão de ordem suscitou a que o congresso fosse interrompido e que fosse realizada uma reunião extraordinária do Conselho Diretor da TVTG no próprio prédio onde se realizava o congresso, para definição do que fazer diante da situação, resultando daí um acordo entre os presidentes de MTGs, para que o MTG do Rio Grande do Sul fosse considerado adimplente e, portanto, pudesse votar e apresentar candidatos naquele congresso e na Assembleia Eleitiva. Considerando que a decisão do Conselho Diretor, acatada pela plenária do congresso, foi adotada em flagrante contrariedade ao que o presidente do Estatuto da Confederação, ficando assim contaminadas todas as decisões daquele congresso pela participação dos delegados e eleitores do MTG do Rio Grande do Sul, que se encontrava inadimplente pela falta de pagamentos de taxa devida à CVTG pela emissão de cartões tradicionalistas. Considerando que o que foi aprovado na convenção realizada no dia 22 de fevereiro na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, com a alteração do regulamento geral da CVTG, foi em decorrência do que foi aprovado no congresso de laje. Proposta Primeiro, que sejam tornados nulos todos os atos praticados pelo congresso de laje, realizados em 23 de novembro de 2013, em virtude de que foram praticadas em desconformidade com o que perceitua o Estatuto da CVTG, pois votaram os delegados do MTG do Rio Grande do Sul, que se encontravam na dupleta. Segundo, que seja realizada nova eleição para a diretoria da Confederação Brasileira da Nadição Gaúcha, em face da renúncia do seu presidente eleito, também no congresso de 23 de novembro de 2013. Não anulando a eleição realizada, pois foram praticados atos jurídicos e administrativos por aquela diretoria que não são possíveis de serem desfeitos. Não são possíveis de serem desfeitos. Desta forma, a nova diretoria a ser eleita no congresso extraordinário de Piratuba conclua o mandato que se encerra no congresso ordinário a ser realizado em novembro de 2013. Terceiro, que sejam tornados nulos os atos praticados na convenção de 22 de fevereiro, no que se refere às alterações produzidas no Regulamento Geral da Confederação Brasileira da Nadição Gaúcha. E antes disso, este relator é de parecer favorável a essa proposta por entender que o congresso de Lages feriu o Regulamento Geral da Confederação Brasileira da Nadição Gaúcha e que a essa instituição estava inadimplente e não poderia ter apresentado o candidato, bem como não deveria o Conselho Diretor ter feito tal acordo de eleitoreio, interrompendo o congresso com visíveis interesses de alguns. Então, por isso, este relator é favorável a esta proposta. Boa palavra, presidente. Nós temos a proposta sendo colocada e agora vai com a palavra o autor e no momento que o autor estiver explicando e falando, aqueles que quiserem debater ou contra ou a favor deverão se inscrever antes do término da manifestação do autor. São dez minutos com o autor, nosso amigo Savarino. Eu gostaria de convidar o primeiro vice, o dia 2, que eu me convidei, que venham para cá me ajudar a trabalhar. Primeiro, meu, a palavra é só. Muito bom dia a todos. Bom dia ao primeiro-pesso, o primeiro-pesso, o primeiro-pesso, o primeiro-pesso, o presidente, o presidente, o primeiro-pesso. Porém, eu só não cumprimentei o Hélio, o irmão Pegado. Eu acho que é importante, primeiro, contextualizar um pouco a questão para que a gente não tome essa, toda essa proposição que está sendo feita como alguma coisa do outro mundo. A Confederação Brasileira, a tradição garruxa, ela tem basicamente quatro instâncias de decisão. o Congresso Nacionalista, que é a decisão que pode alterar, pode mexer, pode mudar o estatuto da Confederação, que define os seus rumos, seus objetivos, suas metas, define a ideologia da Confederação e aquilo que ele falava do porquê que ela foi feita no Estadual. E também esse Congresso que leve a diretoria desse tipo. Uma outra instância de decisão é a Conversão Nacionalista, que mexe nos regulamentos. Vou pro igual. A terceira instância é o Conselho Diretor. O Conselho Diretor, constituído do Colégio dos Presidentes, tem uma série de competências e entre as suas competências, certamente, não é estatuto. Há de alterar regulamentos e tampouco alterar normas estatutárias. As suas competências são competências de ordem administrativa e complementar ao regulamento. É o que está previsto no nosso estatuto. E a quarta instituição, a quarta instância de decisão é a própria Diretoria Executiva, que é eleita para executar aquilo que o Congresso, a decisão e o Conselho Diretor definem como ações a serem desenvolvidas. Nós tivemos o Congresso de Laios, e ele foi um Congresso atípico, por uma série de razões, e lá nesse Congresso houve uma situação em que um delegado do MTG do Mato Grosso levantou uma questão de ordem, foi depois chamado a atenção pelo presidente Mato Grosso na época, mas ele tinha competência para isso, levantou uma questão de ordem, dizendo que a delegação do Rio Grande do Sul não poderia voltar àquele Congresso, não poderia representar, efetivamente, porque eles não se encontravam em uma situação de inadimplência. As inadimplências com relação ao CBTG, elas são de duas ordens. ou tu não paga anuidade, não tem anuidade paga, ou tu não paga alguma taxa, esse é o termo, é taxa, que é utilizado no estatuto. E as taxas para o SBTG, elas são de uma única ordem, na verdade, que era a taxa que devia ser paga pela emissão de cada cartão tradicionalista. A CIDTG. Então, isso tomava, relativamente, o organismo de surinato em frente naquele momento. Bom, o conselho diretor se reuniu e definiu que o organismo não era de impresso. Na verdade, foi isso. Não há ata dessa renda. Pelo menos não há ata que eu conheço. E eu acredito que essa ata não foi feita. Mas foi outra combinação. Os presidentes estão todos aqui. Eu não estava presente, eu não era presente, eu era presente da CBTG e me mantive calado e quieto. Longe de todas as decisões. Exatamente para que não houvesse, depois, algum tipo de argüição, porque naquele momento, todo sábio, eu era candidato a presidente do Rio Grande do Sul e eu tinha a convicção de ser o presidente do Sul. Então, eu tinha que manter a distância devida daquele processo. É claro que a plenária do Congresso aprovou ou acatou a orientação do Conselho Diretor no sentido de que o Rio Grande do Sul poderia participar. se nós tomarmos a ata do Congresso, nós vamos verificar que a ata do Congresso não diz por que que o Rio Grande do Sul estava sendo autorizado a participar do Congresso. A ata não diz. Não diz as razões. a única conclusão possível é de que o Rio Grande do Sul foi considerado ad implente, ou seja, cancele-se as dívidas, não tem dívida, isso o Conselho Diretor tem competência, porque é de ordem administrativa, ou seja, não tem, essa dívida não existe. não existe a dívida. Então é uma coisa e aí não tem não tem o argumento levantado pelo calário. Porque não há dívida, não há inadimplência. Então, por exemplo, o voto está resolvido. Ou então, a dívida existe e o Conselho Diretor atropelou o Estatuto. E a própria Assembleia atropelou o Estatuto. E a Assembleia Geral, e os juristas aqui sabem tanto quanto eu, a Assembleia Geral ela pode quase tudo. Não pode tudo. Pode quase tudo. O que a Assembleia não pode é atropelar o Estatuto legal, registrado. Então a Assembleia Geral após decidir em cima de proposição apresentada no tempo hábil, tempo hábil, que não foi o caso, que não houve, sequer houve uma proposição apresentada e da forma regulada. Então nós temos duas situações bem claras. Ou, naquele momento o governo não tem dívida nenhuma e aí pode participar, pode votar e apresentar a candidata. Ou então, houve um atropelamento do do Estatuto. Bom, se o Estatuto foi atropelado, então o que foi feito lá tinha sido anulado, que é a primeira proposta. Anul, foi feito lá. Por quê? Porque houve uma ilegalidade. Quem votou não podia ter votado. Um anul, foi feito lá, simplesmente. E volta para trás e vamos rediscutir o assunto no momento adequado, na forma adequada. Ou então, o que foi feito lá foi ilegal, o Rio de Janeiro não está ainda dívida em total. Então mantém o que foi decidido lá e o Rio de Janeiro não tem dívida nenhuma. Por quê? Porque a dívida não tem dívida. Pelo conselho diretor. na verdade só tem duas alternativas. Alguma coisa ou outra. As duas coisas não é possível. Bom, a proporção que encadeamos ela segue. Em não sendo aceita a primeira proposta de anulação de tudo, pode essa plenária de congresso não aceitar, e considerar que o que foi praticado lá foi ilegal, tudo legal, tudo certo, portanto o Rio de Janeiro não está dívida em pleno, não tem dívida nenhuma. E, neste caso aí, só se elege os que se demitiram. E aí é o seguinte, nós temos uma parte da diretoria da CBTG eleita lá, que são os dois vice-presidentes, o que o primeiro assume a posição de presidente, o segundo assume a posição de primeiro vice, elege-se o segundo vice. Nós temos o primeiro secretário que pediu desligamento, pediu afastamento, então tem que eleger o primeiro secretário. Nós temos um primeiro tesoureiro que não pediu afastamento, então tem que eleger um segundo tesoureiro que também não pediu afastamento, os tesoureiros não pediram afastamento, então tem que eleger, não precisa eleger o tesoureiro, ou o primeiro tesoureiro, que eu sei que há essa intenção, pede demissão, tem que pedir, porque ele foi eleito lá, se aquilo tudo foi legal, pede demissão, e pode eleger-se um outro primeiro tesoureiro e aquele primeiro pode ser eleito o segundo, se for o caso, coisa e tal, então nós temos duas alternativas, é isso, uma aqui, e volta para lá porque foi legal, ou então tudo foi legal, e aí, não há questão de inadimplência do governo sul e se elege a diretoria. Depois, a sequência da proposição são outras situações, em função de eventualmente não ser aceita a primeira composta, aí segue a proposição com mais dois desdobramentos possíveis. Sempre, primeiro, não se trata aqui de disputa e poder, se trata aqui do que é que nós queremos para ser detenido. Ela foi criada com um objetivo, o que é que nós queremos para ela, o que nós queremos lá no frente, nós queremos que sim ou não queremos que sim, queremos, ou simplesmente vamos ficar nessa aí de, de ficarmos digladiando o tempo todo. Ok? Então, essas são todos os meus argumentos. Obrigado. Obrigado, Savares, vamos então agora, temos dois inscritos, vamos então com o Hélio, de São Paulo, terra da garoa. Tem pouca garoa lá agora. Não sei seca, mas está bem, é coisa. Bom, eu vou primeiro ler três artigos aqui das atribuições do Conselho para depois falar. quando necessário, o Conselho pode nomear comissões e grupos de trabalho para tratar de assuntos técnicos específicos. Interpretar e resolver casos omissos desse estatuto a referência à Convenção do Congresso. Analisar os processos disciplinares e de admissão de associados à CBTG submetendo-se à apreciação do Congresso e da Convenção da Lei para São Paulo. Então, há uma dedução do nosso eminente presidente do M.T.G. do Número do Sul a respeito de que se foi procedida e autorizada a eleição isso implicaria no perdão da dívida judicial e na deficiência de um valor que foi discutido e foi motivo de N guerras durante não sei quanto tempo e de repente não se deve mais porque esse valor foi perdoado. Não vou discutir nem de longe que o valor não havia porque a CBTG cobrou insistentemente esse valor. Por outro lado inadimplência não significa não dever mas significa estar em ordem e o o diretor o conselho diretor decidiu que com um compromisso de pagamento feito pelo M.T.G. do Rio Grande do Sul ele seria considerado em ordem e esta foi a decisão e esse foi o fulcro especial sobre o qual se fez a eleição da última diretoria. Então parece-me salvo melhor juízo que uma coisa não tem a ver com a ordem. Nós temos um problema de eleição nós temos como se fará se será pela uma nova eleição ou uma eleição complementar mas quanto a dívida do Rio Grande do Sul eu acho que não há o que discutir aqui. Essa dívida ela não foi perdoada ela foi e existe na na ata da da última convenção a menção de que inclusive que o estado do Rio Grande do Sul eu diria ser o conselho diretor para discutir a dívida meio até digamos assim inadequadamente se vamos pagar ou não se a dívida existe vamos pagar se a dívida não existe não vamos pagar mas vamos discutir para saber se vamos pagar ou não é atribuir aos outros todos uma decisão própria do dizer bom se eu quiser eu vou pagar se eu não quiser eu não vou pagar ou se eu resolver melhor dizendo não é se eu quiser claro que se houver uma razão eu não tenho dúvida que o Rio Grande do Sul vai pagar mas essa esse fato de dizer nós vamos nos reunir para decidir se vamos pagar ou não eu acho até um pouco de propositado e sem sem entrar em mérito absolutamente é uma fórmula de se manifestar que eu respeito agora a dívida não foi perdoada pelo conselho diretor houve um acordo em que o representante do conselho diretor na época presidente do próprio conselho propôs e foi aceito pelos demais conselheiros que se fariam a confissão de dívida inicial se achariam a fórmula de pagar a melhor fórmula possível lá sei lá como então parece-me que nessa primeira proposição nós estamos discutindo deveremos discutir salvo a decisão contrária se elegemos uma diretoria mala ou se complementamos a diretoria que foi eleito esse é o meu ponto de vista sobre esse assunto o ele por favor ou contra a relatoria eu sou contra a relatoria tá bom boto contra então são dois escritos tá era só quando enquanto o autor falava até o final do eu não sabia disso não foi comunicado até o autor falar até o autor terminar de falar as suas as inscrições perdão tá falava com o seu bom é um ciclo bom dia a todos é um ciclo nesse ato do presidente de Santa Catarina na verdade as minhas palavras são bem poucas mas é o primeiro é me reportar que Santa Catarina está dentro da CBTG para que a gente busque realmente entendimento que a gente busque tudo o que o seu Hélio falou que é resgatar o primeiro princípio da construção da CBTG Santa Catarina teve um período fora da CBTG voltou no mandato do Salvaris entendeu e a gente a gente foi parceiro da CBTG no mandato do Salvaris também voltamos para o Brasileiro e é uma uma coisa uma coisa construída com bastante dedicação muito trabalho dentro disso quando vem o congresso de lajes a gente participou também de todas as conversas tratativas com relação a isso concordamos com São Paulo quando foi tratado de dívida não foi abonado dívida de ninguém e não foi negociado nada nada Santa Catarina negociou nada com relação a dívida e com relação a Carlos e com relação ao futuro ou a próxima eleição Santa Catarina somente participou reivindicando que achando que era possível e bom para a tradição entendeu bom para o contexto geral não somente bom para o primeiro do Rio Grande do Sul então desta forma eu não vejo problema nenhum no congresso de lajes porque o conselho diretor também tem o seu poder para discutir certos assuntos e discutiu que ali existia uma dívida e lá eu acompanhei algumas tratativas e o defensor do Rio Grande do Sul disse assim nós temos a dívida nós temos prazo para pagar e o prazo não está dizendo que o prazo é aqui é mortal é aqui entendeu então baseado nisso que foi realizado essa situação pode conceder uma parte para contribuir com essa discussão o médio do Mato Grosso era o presidente na época do Mato Grosso na época da discussão e foi parte ativa dessa discussão em geral o conselho diretor se realizou nos artigos 9 ao 15 do Estatuto e do 26 ao 29 do Plano Geral onde a punição a penalidade prevista ao não pagamento de taxa tinha uma punidade prevista e era advertência preservada em nenhum momento a dívida descredenciava a entidade o MTG a participar a votar ao ser votado então o conselho diretor simplesmente se baseou em cima da própria lei da instituição onde previa a penalidade para aquela para aquela infração e não a infração proposta pelo antigo presidente ter que falar em que escândido de implanta não poderia votar ou não ser votado não existia essa penalidade prevista a penalidade prevista ele vai ter que ser reservada e o conselho diretor se calçou em cima da própria lei da instituição concluído falta um minuto e meio para a minha parte ainda se alguém quiser ocupar a minha parte ótimo não tem problema nenhum falta um minuto e meio prosseguindo eu quero dizer que Santa Catarina está dentro do contexto está dentro da CBTG de forma bem salutada bem tranquila e eu vou dizer assim bem tranquilo nós estamos aqui com despropósito de busca de poder se quiser fazer a eleição hoje e fazer de novo aqui em Santa Catarina ficar fora de alguma coisa não tem problema nenhum tá não tem problema nenhum só que nós somos vítimas vamos ser bem realistas nós somos vítimas de um problema localizado dentro do Rio Grande do Sul entendeu concluindo a minha palavra obrigado muito bem muito bem redator não há necessidade autor agora cinco minutos bom primeiro o princípio ninguém é vítima de nada ok desculpe mas não é isso aí 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 se colocaram uma situação muito muito falha né é vítima de nada as questões do Rio Grande do Sul são questões do Rio Grande do Sul ok tem o que é do Rio Grande do Sul tem nada a ver com o que aconteceu em lá aí lá existe um candidato do Rio Grande do Sul que resolveu ser candidato eu fiz uma coisa que normalmente as pessoas não fazem que foi escrever e mandei pra todos os presidentes informando do problema tá ou seja eu botei minha cabeça na quilhotina escrevi a Sinemar e o que aconteceu depois eu havia nunca então não é vítima tem havia um esclarecimento e houve uma decisão que eu não contesto não contesto tá eu só gostaria é de saber se foi feito o ato daquela reunião do conselho foi feito alguma eu não tenho porque agora eu fiquei numa dúvida tá primeiro fiquei na dúvida se se eu tenho uma duas dúvidas primeiro se foi feita uma ata em que conste em que o o presidente do MTG do Rio Grande do Sul na época se prometeu em quitar em pagar alguma coisa primeiro segundo eu queria saber se o MTG do Sul foi punido foi advertido e aí o Nélio está dizendo que o conselho decidiu aplicar a obrigatência então houve uma posição não falei não falei que eu definiu por aplicar eu falei que a posição da inadimplência não descredenciava a não quer dizer que quem está inadimplente não está impedido de nenhum ato é isso? ou seja para participar do congresso ou para participar do nacional ou de qualquer coisa eu não preciso estar adimplente é isso? não eu quero saber eu quero saber se é assim que é pode me dar claro nós estamos construindo não estamos aqui perfeito aqui ó é muito bom que você diga isso nós estamos construindo a minha posição a posição é de construção é de construção é assim tecnicamente se o devedor não foi oficialmente notificado do débito ele também ainda não está inadimplente não ele foi notificado do solano do débito bom então aí nós temos a segunda questão o débito existe ele foi notificado do débito tá e aí o débito existe segundo eu não tenho conhecimento se houve essa ata ou não porque infelizmente por motivos de saúde eu não estava naquele congresso eu realmente não sei não te posso responder se houve ou não houve essa ata há também e eu reconheço um dispositivo de que o conselho de diretor nesta circunstância deveria ter feito uma ata mas eu ia complementar para dizer que o próprio MTG do Rio Grande do Sul lá em Porto Alegre na convenção reconheceu e isso está na ata que havia uma confissão de dívida que pode porque nós todos sabemos ou pelo menos os juristas sabem que um contato pode ser tácio que pode ser escrito se o devedor reconhece por um outro documento como foi reconhecido naquela ata lá de Porto Alegre onde o MTG do Rio Grande do Sul diz temos uma ata que temos uma confissão de dívida reconhecendo um débito vamos decidir se vamos pagar ou não esta é a expressão que está aqui na coisa naturalmente você deve então não há o que discutir se há a ata há uma confissão do Rio Grande do Sul dizendo que deve eu estou cumprindo aqui um dever está no dever uma letra só para deixar claro a minha posição para mim para o Estado de São Paulo a ideia é nós resolvermos as questões isso não nós não estamos aqui para criar nenhum óbice maior para os grandes óbices que já foram criados nós precisamos revolver tá bem aqui ó eu estou aqui com o mesmo dever primeiro um dever de tradicionalismo um dever de presidente da federação chamada MTG do Rio Grande do Sul e um dever de ex-presidente da confederação brasileira entende e essa questão toda está sendo feita aqui para que fique bem claro e que isso seja constado em ata todas essas condições tudo nós estamos fazendo de história e eu não tenho a mínima dúvida de que dependendo do que acontecer aqui será o que tudo assim que vem eu não tenho a mínima dúvida disso e os aqui ó alguém do do Rio Grande do Sul aqui que me diga que eu pedi para vir para o congresso eu escalei alguém ou que eu trouxe a cabeça não faço isso diferente do que aconteceu lá mas é outra então aí é o problema do Rio Grande do Sul só não tem nada de nada com isso lá há uma expectativa há uma expectativa de todos saber como é que será na frente como é que vai ser como é que vai funcionar eu trouxe essa primeira alternativa primeira proposta aquilo foi ilegal anula tudo ah não foi então tá então vai se decidir que não foi ilegal foi tudo certo tudo normal então tá então não falo na eleição só complemento as eleições aí é problema tá essa é a primeira parte aí depois nós temos uma segunda parte que é um outro debate que é quem é quem dentro da CBTG como é que fica como é que é o enfarceramento dos parceiros da CBTG é a segunda parte da proposta eu não tô aqui colocando o seguinte ou vai ser desse jeito que eu tô dizendo ou vamos virar mundo não é isso só que estas propostas tem que ficar escritas registradas e isso pode resultar uma série de demandas posteriores que é outro assunto tá eu venci meu tempo é que eu sei que eu venci os 5 minutos aí se quiser dar uma parte ali mas aí eu venci o tempo vai na comissão não mas eu acho que eu já entendi que não foi aplicada a punição é que da forma que tu falasse dava a impressão que eu tinha aplicado uma punição dentro do EFTS do Programa Sul foi a forma que tu falasse eu tô querendo deixar bem claro que o conselho diretor que entendeu o Programa Sul estava faltante mas não aplicou a punição é isso né podia ter aplicado e não aplicou não foi feito a ata da reunião do conselho não foi feito não foi feito o conselho contudo foi dado parecer do conselho está na ata geral inclusive com gravação do formador e tudo mais é não mas isso não interessa na verdade devia ter sido feita a ata da reunião do conselho mas foi quanto a punição mas ela foi redigida na ata geral do ponto do congresso não isso não existe não existe só instâncias separadas tá bom tá bom tá bom vocês me perdoem meus amigos eu deixei um povo a mais a mesa permitiu que fosse apenas para que se a gente pudesse aproveitar as opiniões dos amigos e que vocês ficassem bem esclarecidos do parque então a gente permitiu um minutinho a mais é queremos dar um abraço no Josimar de Almeida que é o vice-campilo que está chegando agora estou ouvindo ali na frente chegou um pouco atrasado desculpa mas eu tinha comunicado com o exato eu só falo o seguinte temos então duas proposições uma as duas já foram feitas já foram todos acredito bem entendidos com a votação apenas para que se a gente passar para uma questão de ordem questão de ordem quem tem direito a votação questão de ordem lá perguntou quem tem direito a votação bom é isso né é os que tem direito a votação deixa eu olhar aqui que eu não não ando aqui alguém que esteja bem todos os delegados no limite aquele estabelecido cada cada mtv tem um número de delegados cada presidente sabe qual são todos os presidentes toda a diretoria eleita da cdtv só os cargos eleitos presidente vice-presidente secretário de floresta diretores não tem direito a voto a não ser que sejam delegados das suas entidades e primeiras e prendas e peões da confederação brasileira com mais de 16 anos de idade essa é a ai conselho de ética e conselho fiscal esses são os que tem direito a voto resumindo tem poucas pessoas que não tem direito a voto então pessoal nós vamos a votação eu gostaria que vocês tomassem esse cartão para ficar bem direitinho e não se preocupem no momento de votar que façam bem alto e segurem para que a gente possa segurar o voto o voto do relator não esqueça que foi a favor então eu peço aqueles que foram aqueles que concordam com a posição do relator por gentileza levantem o cartão os que forem a favor da relator levantem o cartão me ajuda a contar vamos conferir bem 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 muito bem 15 votos a favor levantem o cartãozinho por gentileza aqueles que forem contra a decisão de relator então a primeira proposta foi rejeitada por maioria vamos então a segunda proposição o relator por gentileza meus amigos não esqueçam quando o relator estiver lendo preste atenção quando o autor estiver colocando aí que vocês tem que se inscrever e aí a gente vai ver quando tem a favor quando tem quanto para não se esticar muito nós temos como tem várias proposições que me parece pelo que foi colocado que uma está interligada ou depende da outra por decisões seria possível a mesa de mover todas as proposições antes que começássemos a votar em partes concordam? sim, mas agora tem que ser apresentado a gente tem que ser a coria de a coria de a gente que nem tenta levar agora agora só tem duas alternativas então tá quem faz o seguinte veria agora vamos a segunda proposta que sejam consideradas válidas as decisões adotadas no Congresso de Lages realizado no dia 23 de novembro de 2013 acrescidas da decisão adotada nesse Congresso extraordinário de Piratuba para complementar a decisão de não acatar a questão de ordem levantada em Lages pelo senhor Ayrton Palai por ficar decidido que qualquer dívida decorrente de falta de pagamento de taxa devida pelo MTG do Rio Grande do Sul na Confederação Brasileira da Transão Gaúcha deixava de existir por não haver clara regulamentação do assunto assim naquele Congresso a participação do MTG do Rio Grande do Sul cedeu de forma estatutária e não há que se cogitarem de qualquer dívida ou inadimplência do MTG do Rio Grande do Sul em relação à Confederação Brasileira da Transão Gaúcha que se realizem somente eleições complementares da diretoria da Confederação Brasileira nesse Congresso de Piratuba a fim de ajustar a situação diante da renúncia do presidente considerando a ascensão ao cargo do presidente ao primeiro vice-presidente e a ascensão ao cargo do primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente pela hora do presidente essa proposta segunda ela implica numa quem tomar a decisão que reflete noutra decisão são dois tópicos absolutamente separados nessa proposta segunda e a sugestão é que isso seja tratada dessa forma porque você não pode dizer olha se não foi assim então é assim não pode ser assim vamos ouvir primeiro o autor nós estamos aqui para se ajeitar é lógico por gentileza o autor não na verdade já deu o melhor para ser aqui tem duas questões mas se eu eu faço questão mesmo que uma aparentemente é vencida aparentemente é vencida mas juridicamente não é vencida não o senhor sabe disso então as duas tem que ser trabalhada a questão da de imprensa e da de imprensa porque agora o que nós acabamos de decidir é o seguinte o que aconteceu no congresso de lágrimas foi tudo legal ok essa foi a decisão da plenária foi mais livre foi tudo legal mas tem tudo lá muito bem agora segundo se foi tudo legal a parte dessa proposição então não é inadimplente que permite uma parte se o e o resultado vai ser exatamente igual ao anterior mas isso tem que contar vai contar ok que não foi acatada essa parte dessa proposta e portanto foi tudo legal e permanece adívio o reguão do sul só pôde botar lá por uma porque o conselho decidiu que podia depois nós vamos discutir isso em outra instância se for o cargo se for o cargo e a segunda parte da proposta aí é para a questão de ajuste da diretoria questão de ajuste aí tem que tem que haver uma apresentação depois vai ter um momento apresentação depois aí não é uma eleição nova é uma eleição complementar eleve só os cargos vagos tá então são duas coisas eu preciso deixar isso bem claro isso tem que constar na ata com clareza o que isso o senhor sabe tanto que não creio que haverá repercussão melhor porque ninguém se inscreveu quando eu estava sinalizando a popular minha só pessoal quem recebe o nome sou eu, então levante o braço a necessidade de chegar novamente vamos ver novamente as duas situações primeiro que sejam consideradas válidas as decisões adotadas no congresso de lajes realizado no dia 23 de novembro de 2013 acrescidas da decisão adotada neste congresso extraordinário de Piratuba para complementar a decisão de não acatar a questão de ordem levantada em lajes pelo senhor Ayrton Calai por ficar decidido que qualquer dívida decorrente de falta de pagamento de taxa devida pelo MTG do Rio Grande do Sul a CBTG deixava de existir por não haver clara regulamentação do assunto assim naquele congresso a participação do MTG do Rio Grande do Sul se deu de forma estatutária e não há que se cogitar de qualquer dívida ou da entrevista do MTG do Rio Grande do Sul segundo vice-presidente que a ascensão é dos dois cargos não a questão de ordem no seguinte sentido então que a primeira parte dessa proposição se encontra prejudicada tendo em vista que com aprovação da primeira proposta com a não aceitação da primeira proposta apresentada essa primeira parte da segunda proposta ela resta prejudicada por quê? porque foi aprovado o que foi decidido em laje ou seja, a dívida do Rio Grande do Sul existe entretanto, a pena a ser aplicada seria uma pena de advertência reservada não se exclui a dívida do Rio Grande do Sul agora a primeira parte tendo prejudicado a segunda parte sim, que daria a eleição complementar eu acho que declarou é isso aí é só botar em votação separadamente as duas coisas não tem prejudicada aqui é o seguinte uma proposta tem que ser votada mas isso é uma proposta só mas a mesa está dividindo por proposição do ELA e a aceitação é minha não sim, essa que é a questão vai dividir e votar em dois momentos o ELA pediu ali e aí eu pedi para nós ouvirmos o autor e aí nós do encaminhamento vamos lembrar pessoal entendidos então temos três inscritos que é o seu ELA eu já me manifesta é a favor ou contra agora é o seguinte nós não temos que discutir você me perguntou nós não temos que discutir é contra uma e a favor da outra é tu é a favor da proposta da proposta ou contra a proposta eu sou contra o 3 1 da proposta porque nós vamos ter da confederação brasileira da tradição gaúcha ou do MTB mas é o Código se tu tá nem se não tá a identidade de preto tu não tem direito a voto essa é a situação do meu parecer ainda é favorável a proposta mas vamos tratar sobre a primeira parte dessa proporção seu Aldo do Assis Ribeiro por gentileza se nós tratamos então do aspecto que você mencionou do Código de Conte 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 juridicamente é tu permite que ele explique só essa parte juridicamente por gentileza é o seguinte qualquer um que tenha conhecimento sobre dívidas de acordo imagina que todos nós independentes da profissão de alimentação conheça sabe que se você der num banco e foi lá e o cara te botou no cartório e notificou que não tem braço e mas você foi lá e sentou e conversou com advogado com o diretor pelo amor de Deus estou quebrado vamos fazer um acordo faço uma condição de dívida vou pagar pelo BDS essa dívida isso não significa mais que eu estou inadimplente muito pelo contrário eu estou inadimplente e pleno de fazer novos débitos por aí então isso não não gasta a menor dúvida e na influência é o sujeito que não está pagando e não está aceitando pagar estamos entendendo? não, tá obrigado Aziz muito obrigado Aziz bem quero cumprimentar mesa de trabalho nosso presidente cumprimentar o presidente da CBTG o João Nelo missioneiro lá de São Paulo cumprimentar o nosso presidente do Rio Grande do Sul e dizer que eu me escrevi agora eu tinha descrito antes para falar porque eu estava nesse congresso eu era vice-presidente desse congresso realmente para mim causou muita estranheza quando o conselho diretor autorizou o nosso presidente a concorrer mesmo sendo inávit a questão que levantou o representante do Mato Grosso Cláudio Calai ela tinha toda a de não congoler inclusive o nosso presidente tinha era obstinado a querer ser candidato a presidente da CBTG e quanto a dívida o movimento nunca o Rio Grande do Sul nunca negou a dívida só que isso aí é uma questão de discussão é uma questão que tem que ser discutida entre a CBTG e entre o Rio Grande do Sul o que originou essa dívida como foi originada essa dívida porque o Rio Grande do Sul é penalizado porque tem mais identidade tradicionalista por isso paga mais a CBTG e está certo está no regulamento estamos cumprindo o regulamento agora emissão de carteirinha o movimento tradicionalista gaúcho tem que implantar a CBTG por cada carteira emitida pelo movimento dois reais eu acho que isso tem que ser discutido quanto a dívida eu concordo que se discuta que se acerta o que é interessante aqui é nós acertar CBTG e os CMTGs todos para nós trabalhar concatenar para não começar o tradicionalismo a se dividir porque custou muito e eu tenho como falar porque eu fui contra até quando criaram a CBTG eu sempre fui contra mas no momento que foi criado terminou a discussão agora vamos ter que fazer com que a CBTG ande e realmente coordene os MCG de todos os estados então precisa acertar e precisa a gente compensar e acertar isso aí eu digo o seguinte voto o meu voto é parecer do relator podemos discutir essa primeira parte aí já falaram discutir ela vou estar aí separada mas eu sou afavorado ao voto do relator muito bem obrigado Néio tá aqui ó pra esclarecer essa questão aqui de advertência comissão e tudo mais da competência do voto ou não nosso regulamento prevê mas não o conselho de retornar que eu compunha não tinha ciência se o Rio Grande tinha sido notificado ou não né o presidente manda ver o que foi ele prevê que a divergência para os casos deixarem de preenitados ou condições por mais de seis meses tá e essa divergência também não foi aplicada a recorrência disso daqui ó vai partir do 32 lá do regulamento na coincidência das faltas daí sim cabe suspensão temporária da entidade a consequência da continuidade do erro mas nenhuma das preenitadas foi aplicada ainda não sei se vai ser ou não e quem é que tem a competência de aplicar tal versão se é diretor executivo ou se é conselho diretor então aonde estava vinculada a primeira parte ali ó que você foi perdoada ainda não foi não foi esse o acordo e foi sim passaram um compromisso pelo antigo presidente do Rio Grande do Sul do PTG do PTG e aqui da Guilherme os outros presidentes que participaram aqui podem estar confirmando essa palavra que foi nos dada lá naquela reunião como o Hélio falou aqui foi feito um acordo com eles mas parece que não foi cumprido mas também não foi aplicada nem de advertência então não houve perdão de dívida houve sim um acordo para pagamento da livre para os mandamentos de 30 dias parece que não foi cumprido também e também agora quem é que tem a competência de aplicar primeiramente aqui a advertência reservada e daqui a 6 meses se for no caso não sei no futuro uma suspensão temporária que é o que vai a nossa reunião nós estamos bem muito obrigado jovem por gentileza 5 minutos na verdade só deixa eu esclarecer o meu parecer com o relator que tia essa proposta o meu entendimento é que quando esclarecido de que o MTG do Rio Grande do Sul foi notificado pela Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha lá no dia 23 de novembro de 2013 quando chegou o candidato do MTG do Rio Grande do Sul para a eleição da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha o MTG do Rio Grande do Sul era assim na de plente era na de plente durante o congresso que foi feito um acerto com o conselho e que fizeram a comissão de dívida então veja bem a diferença da situação ao meu parecer é que quando chegou o candidato lá é realmente o movimento transversal do Rio Grande do Sul era em grande pleno então só para esclarecer que o meu parecer foi em cima dessa situação e de fato era só que a penalidade de imprensa não descrevenciava depois não descrevenciava a entidade a votar ou ser votada penalidade mas a penalidade não é o descrevenciamento de voto ou votação é uma diferença preservada e você vai ficar nessa situação é ali só me faz a gentileza é o favor ou o contra o candidato nessa primeira parte eu sou contra porque não há perdão ninguém ninguém pegou e da segunda parte para uma eleição parlamentar eu sou a favor da primeira parte o primeiro item da proposta e favor o Hélio por gentileza é é é é é é é eu sou contra a primeira parte e é a favor da segunda perfeitamente por favor senhor autor cinco minutos eu só volto para dizer o seguinte o Hélio é o termo de regulamento de legislação do que diz aqui diz ali eu até não não utilizei muito isso na proposta porque isso aí é o seguinte nós temos uma experiência bem larga sobre isso eu pelo menos tenho e eu posso usar aquilo que mais me interessar eu posso usar por exemplo o que diz o artigo 13 do estatuto da confederação brasileira que diz são condições necessárias ou seja não pode ser diferente aos MTGs para associar-se às MTGs pagar as taxas e ou mensalidades necessárias à associação bom então se não pagou taxa ou mensalidade não pode sequer ser associado e o artigo 14 define o que que é considerado regular os associados são considerados regulares perante a CBG quando sobre os mesmos associados não houver nenhum gravame na forma desse estatuto e seus regulamentos nenhum gravame bom então não se cogita de confissão desliga não se cogita de prometer que vai pagar não se cogita isso aqui é estatuto que estatuto não tem os competentes para alterar que vem a não ser da forma regular prevista no próprio estatuto como é que se altera então assim esse propósito que nós fazemos não tenha dúvida de que elas têm que foram bem avaliadas jurídicas dentro de não por mim jurídicas tem todas as plantações jurídicas a nossa decisão aqui não está sendo jurídica tanto que eu não usei eu só li agora isso aqui porque tu pela segunda vez constitutiva puxaste que está escrito o regulamento e tu vai estar no mundo a decisão que está sendo tomada nesse congresso não é jurídica é política porque não tem problema nenhum nós temos essa condição de fazer isso tá nós somos uma instituição que combina coisas e nós podemos combinar coisas e isso é exercício da política ok sob o ponto de vista jurídico que no meu caso aqui não se sustenta de coisa sob o ponto de vista jurídico os juristas aqui sabem isso não se sustenta uma discussão jurídica não se sustenta tá eu não quero levar pra esse lado tá né não estou levando pro lado jurídico estou levando pro lado político nós estamos tomando uma edição política e nós estamos acatando ok já foi tomada uma edição política agora vai ser tomada segunda nós estamos acatando a edição política dos membros dos membros por favor o congresso é isso então assim vamos fugir um pouco que se nós começarmos aqui e querer discutir regulamento e coisa e tal aí nós vamos sair porque assim tu não é um argumento dos outros tá e tu pode ter alguma razão eu não posso ter outra razão eu também te diria que este artigo aqui não é definitivo é por isso que eu não quero discutir jurídicamente não eu também não quero mas é que o seguinte é que o Nélio está puxando pro lado jurídico e aí eu acho que está errado a nossa forma é política é política e vamos acertar é isso aí é isso aí pronto a outra é isso aí é uma parte mas ele tem que conceder a parte é como ele está conseguindo não, eu acho que com o debate ele é necessário eu tenho problema não, duas coisas eu me paro contigo entendeu mas nesse campo político nós temos um aparente problema que parece que não vai mais problema eu ouvi uma renúncia e não está mais no nosso meio primeiro tá uma rendimento segundo eu faço uma segunda pergunta quando se passa um indicamento todos estão aptos aqui em dia para votar e todos pagarem hoje o Congresso de hoje o Congresso de Sultato pode responder ao Presidente São Paulo de Sultato o Congresso de Sultato vai entrar ótimo está me escondendo a pergunta eu tenho que ficar é mais requer a única coisa eu estou buscando o passado eu estou ficando aqui parado e nós vamos sempre aqui de novo agora nós fomos em Laje discutimos fomos em Porto Alegre discutimos e não resolvemos nada e estamos hoje no mesmo caminho que tradicionalistas nós somos só isso pessoal só para complementar vamos mostrar uma coisa para vocês 1975 esse aqui é o Estatuto do Movimento de Adicionalista do Rio Grande do Sul de 75 bom aqui esse aqui eu também me lembro ao do Rio Grande do Sul esse aqui o Estatuto e o Regulamento do MTG do Rio Grande do Sul essa coisinha isso aqui é do Festival Gaúcho de tradição de 95 o Fegard esse aqui o Regulamento com o curso de prendas isso aqui é os anais do Congresso de Rodares do Sul de 1976 aí você me pergunta por que eu estou mostrando isso porque nesta época a gente vinha era para ser tradicionalista nós vinhamos para honrar a nossa tradição e manter essa tradição eu compagulo também com o Aldo eu estava presente nas discussões na criação da CBTG depois eu participei diretamente da CBTG na vice-presidência e eu fico triste quando eu começo a ver esse tipo de coisa assim isso aí gente não acredito que seja união mão dada quando eu chego aqui que eu recebo um abraço apertado desses meus amigos que eu disse que eu estava morrendo de saudade que eu não tive no outro congresso não sei o que diz aí que feliz eu volto que gratificado eu volto e eu me volto lá o tempo do mobral lá em Farroupilha quando havia os encontros de dança o pessoal das arquibancadas choravam enquanto os grupos estavam dançando lá embaixo não se degardeavam por primeiro, segundo, terceiro lugar era aquela tradição era aquele fogo que ardia dentro da gente então vocês batendo um palma me gratifica até eu me emociono porque é isso que eu vivi muito tempo eu deixava os meus filhos e vocês deixo os filhos e vocês para virem para a gente conversar sentar se tivesse um banco aqui para a gente sentar mais juntos em volta e tomar um mato não estaria precisando a gente estar discutindo isso aqui mas aí entra a arte juridicamente que já entra as ideias e meu Deus do céu nós estamos num mundo de hoje que é uma degraciação como eu falei antes pessoal dos verdadeiros valores morais e intelectuais hoje pai mata filho filho mata pai o que é isso? nós tradicionalistas não estamos fazendo nada também para um madrugado esse mundo para a gente ajudar com nossos netos então eu concordo com o companheiro ali que já foi debatido lá não foi debatido aqui e tal e no fim a gente vai passar tarde aqui eu confesso que eu fico triste com isso porque a gente participa aqui a minha cara é um pouco nova deixa eu disfalsar a cara é nova porque eu fiz umas quais de um Deus do livro mas o meu tempo de movimento é esse a gente o Aldo Laje e os outros mais antigos que a gente já sucata do movimento a gente vê o jeito que era e o jeito que é agora não é assim vamos nos abraçar nós temos uma responsabilidade do Brasilzão aí nós temos uma responsabilidade de toda a influência negativa que está chegando aí e não preciso nem dizer que você sabe melhor do que eu então eu penso assim vamos se dar as mãos vamos se ajudar principalmente vocês que estão fora que tem mais dificuldade que tem aquele amor aquele sentimento e que é guardado só na alma porque no olhar vocês estão vendo outro povo outras terras mas o coração está lá no sul e aqueles que se apaixonaram pelo movimento que estão lá também querem ver isso e os homens que estão aí também então pessoal vamos 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 se ajeitar pelo amor de deus virei se eu morrer tranquilo com o círculo a medida rapidinha só um pouquinho lá o meu companheiro lá por favor eu acho que nós nós começamos muito bem com o F hoje até com eu entendo que seja a sua citação de certeza depois da TV Barbosa e a gente vindo no carro a gente faz seleção de música de coloque para tocar e a gente eu estava ouvindo pilares uma música uma oração uma oração música e aqui eu tenho certeza que dentro do tradicionalismo gaúcho possam ser um dos pilares mais novos não de idade mas mais novo de movimento então um pilarzinho pequeno mas eu acho que aqui estão os grandes troncos os grandes pilares do tradicionalismo e com certeza não estão aqui todos nas suas casas nos seus trabalhos tem muito mais gente de muito mais tempo e que não estão aqui hoje mas eu acho que o movimento depende de nós que estamos aqui hoje com a incumbência de fazer alguma coisa pelo movimento com a última citação que houve aqui com relação a cobrança do Aleste de ver como é que estava os MTGs nós entendemos que o Rio Grande do Sul está quinto é isso? e ele instando com a tesouraria é sinal que o povo reconheceu e pagou nessa situação nós estamos discutindo uma coisa que nós não temos não temos assim o que falar se nós for puxar o passado na realidade o passado não vem de milagres o passado vem de lá de Brasília já está aí já está aí conversa com o pessoal por lá eu vejo assim nunca 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 foi discutido a questão de perdoar a dívida sempre foi dito que de alguma forma isso é pago uma coisa é taxa outra coisa é anuidade as anuidades estavam todas quites todo mundo voltou para as anuidades quites a dívida que gerava essa discussão de como é que vai fazer para pagar era uma coisa que ficou nas entrelinhas de como fazer e não houve um acordo de máfia nenhuma inclusive como chamados de cara de pau lá no congresso de ter feito um acordo maquiavélico nós não fizemos isso nós fizemos alguma coisa porque não tinha como terminar aquele congresso se não fosse se fazer algum acordo para que a coisa acontecesse deu certo ou deu errado isso não é o mais importante eu acho que deu certo até estamos aqui hoje organizado é só nos organizar essa nova diretoria pegar na mão firme de cada um que está aqui dentro dizer olha nós estamos somos parceiros mesmo e vamos tocar esse movimento o Rio Grande do Sul nunca vai deixar de ser o pilar maior isso nós como que estamos fora lá nós temos certeza disso e até nem tem como ser diferente nem queremos ser diferentes porque o Rio Grande do Sul realmente é o início de tudo isso e nós quando falamos de tradição lá no Mato Grosso do Sul e lá em Rondônia que não está aqui o Jânio mas quando fala lá em Rondônia que é o outro extremo do país ele fala sempre vinculando ao Rio Grande do Sul eu acho que o Rio Grande do Sul inclusive estamos aí botando na lista quem é que é o consul quem é que é o embaixador do Rio Grande do Sul para tratar a tradição eu acho que nós o entendimento melhor aqui é que a dívida exista agora também isso não quer dizer que o congresso foi inútil nem o congresso de Porto Alegre foi inútil houve dificuldade e aí a dificuldade eu coloco até a situação do Melo meu parceiro do Mato Grosso do Sul como ele está hoje o que que ele é hoje e se nós cancelássemos a reeleição de lá então eu já falei muito pelo meu tamanho eu acho que eu queria só dizer o seguinte vamos votar dessa forma que está aí essas duas propostas diferentes já que tem que ser votada mas vamos votar com a cabeça tranquila para nós votar para cá votamos com a nossa confederação unida para tocar o movimento só expressi que as anuidades de todos são parte por favor bom dia depois lhe dou um abraço a minha palavra é a seguinte talvez sou um dos mais antigos participantes da da confederação brasileira o que eu fico muito triste cada evento que passa é nós estamos aplicando todo o nosso tempo quem deve quem paga quem paga mais quem paga menos e escuto muito pouco se falar o que que precisamos fazer para o desenvolvimento do tradicionalismo gaúcho neste Brasil inicialmente inicialmente esta é a nossa tarefa nós não queremos desenvolver cada vez mais o tradicionalismo gaúcho no Brasil ou não então no meu entendimento essa é a nossa primeira proposta e depois vem as partes que faz parte do regulamento do estatuto e etc então eu acho que quando nós aqui temos a oportunidade a se encontrar nós precisamos falar um pouco mais do que nós podemos fazer para divulgar o tradicionalismo gaúcho brasileiro que hoje estamos num evento nacional hoje não estamos num evento regional nem estadual e etc então isso que eu fico às vezes um pouco triste nós nós ficamos muito em cima dos detalhes e deixamos de crescer nesse país e isso é a minha grande preocupação às vezes eu fico triste mas o que eu vou fazer lá do mundo lá eu vou de novo escutar a discussão quem pagou quem não pagou quanto tem que pagar ou quanto não tem que pagar e essa é a é a nossa discussão dos últimos congressos das últimas convenções então isso tudo dá aquela representação para a gente representa que está se medindo força eu tenho mais dinheiro eu tenho menos eu tenho poder e você não tem essas coisas que deixa a gente triste lógico que tem um regulamento mas se nós pensarmos como brasileiros que somos no Brasil não se cumpre nenhum regulamento começando da constituição brasileira não se cumpre então nós temos que buscar um entendimento nosso daquilo que nós queremos queremos desenvolver o tradicionalismo gaúcho brasileiro ou não essa é a minha colocação peço desculpa da alguma interpretação contrária mas enquanto viver vai ser esta minha interpretação as outras coisas são consequências este é o nosso objetivo obrigado Obrigado Cotariano é outra coisa não é gente Eduardo Larson Governador de São Paulo Cotariano lá e os emiratianos todos são um bom pensamento bom pessoal também não conseguimos cumprir os nossos regulamentos lá também é verdade nós estamos no Brasil eu me pertencio com vocês e eu senti essa necessidade de que senão nós íamos nos atender muito eu acredito que a gente tem que parar a pensar que nós somos seres humanos apenas e que esse movimento é bem maior do que todos nós somos e que se eu comecei lá não sou melhor do que ninguém mas eu sou apenas um servo um pião por dia que eu digo sempre o que que é o pião por dia é aquele que tu vai trabalhar naquele dia se não for bom no outro dia não trabalha mais pelo tempo seu o que eu por dia pessoal vamos lá em andamento me perdoem mas eu acho interessante a gente chamar isso pela parte da alma do espírito do movimento e da parte do nosso amo do ser tradicionalista nós temos então as colocações e vamos agora para a votação a votação vai ser em duas situações a primeira situação separada então vamos fazer o seguinte vamos para a votação pessoal o relator só um segundo o salário o senhor não retira o artigo primeiro não é só para ficar constando em ato aqui ó não vou dar mais explicação porque se não vão achar que eu estou aqui para tumultuar não tudo isso aqui é para fazer a história e deixar ela clara de como é que foi só isso ok então vai para a votação põe em ato vai a outra põe em ato é isso aí não fica bronca não fica nada estou interpretando malas só isso vamos então pessoal a primeira o relator é a favor tá então essa primeira parte aqui que é a função das dívidas e tal relator a favor por gentileza quem está de acordo com a opinião do relator se manifesta em um cartão para cima por favor me ajuda a contar me ajuda a contar por gentileza quem é contra a opinião do relator por favor cartões para cima eu vou tomar mais foi na primeira deu 37 foi 22 para um lado e dois para o outro vamos a segunda parte agora vamos a segunda parte que se realize que se realize somente eleições complementares da diretoria SBT Gênesis Congresso e Pirituba a fim de ajustar a situação diante da renúncia do presidente considerando a ascensão ao cargo de presidente primeiro vice e a ascensão e a ascensão e a ascensão dos cargos e a ascensão dos cargos aqueles outros cargos a serem comprometidos quem está de acordo com o relator que foi a favor dessa proposição por gentileza levante o cartão obrigado alguém com então por unanimidade então eu posso novamente agora a a não foi completa a terceira e quarta proposição que daí vão aglutinar da relator que a partir da nossa terceira e quarta então elas vão se na verdade são duas constipações que vai ser votada uma entre as duas a proposta aprovada no Congresso de Larches em 23 de novembro de 2013 ratificada pela Convenção de Porto Alegre em 22 de fevereiro de 2014 que alterava a composição do Congresso e os delegados por federação e valores das anuidades seja adotado um novo critério de representação das federações tanto no Congresso quanto na Convenção e novos valores das anuidades a serem pagas na CBTG conforme o quadro abaixo lembrando que na Convenção participam os membros da diretoria eleita os membros do Conselho Diretor os membros da Junta Fiscal e os membros do Conselho de Ética da Lei até o limite acima estabelecido para cada federação as vagas restantes serão de livre indicação dos presidentes das federações a correção anual da anuidade se fará pelo índice oficial da equação no ano anterior então a proposta 3 e a proposta 4 elas são duas tabelas em que a proposta 3 com o MTG para o Rio Grande do Sul só vou dizer as siglas aqui para não ser mais rápido tem hoje 25% dos votos 18 no Congresso 9 na Convenção paga uma unidade de 8.750 Santa Catarina tem 14% 10 no Congresso 5 na Convenção paga 4.900 reais Paraná tem 11% 8 no Congresso 4 na Convenção paga 3.850 São Paulo tem 10% 7 no Congresso 4 no Telegado da Convenção paga 3.500 Mato Grosso líder Mato Grosso do Sul da mesma forma e Mato Grosso o Planalto Central também e aqui MTG fala o outro MTG que é a gente Amazônia Central Amazônia Central Amazônia isso Amazônia Amazônia Central isso tá a mesma a mesma coisa então na verdade tem assim e a proposta número 4 ela sugere de que a o Rio Grande do Sul passe com 34% dos votos 27 no Congresso nesta Convenção 25 11.900 de unidade de 8.750 para 11.900 de 25 para 34 e de 18 para 27 Santa Catarina de 14 para 15 de 10 no Congresso para 12 e nas Convenções de 5 para 6 5.250 unidade no Paraná de 11 pelo Neste com 11 9 no Congresso 9 no Congresso 5 na Convenção de 4 para 5 na Convenção a unidade de 3850 e os demais MTGs com 8% 7 no Congresso e 4 na Convenção a unidade a unidade de 2800 só para agradecer o senhor para aparecer nesse relator que é favorável a proposta de número 4 e a situação atual hoje na CBTG do Rio Grande do Sul tem 26% de participação com 20 delegados no Congresso e 12 na Convenção para as 12 votos para a Convenção exatamente 12% e a unidade 44% então essa é a proposta e o Santa Catarina seguindo o Santa Catarina tem 16% dos votos e uma unidade de 19% vaga 5.640 e assim reduzindo as notas percentuais dos demais MTGs então só para esclarecer que o parecer desse relator é favorável a proposta de número 4 de que o MTG do Rio Grande do Sul tenha 34% e 27 delegados no Congresso 10 na Convenção e que a unidade de 11.900 e assim sucessivamente vendo que hoje já ele participa de 44% do valor da unidade e da confederação para deparar então vocês fiquem esclarecendo qualquer coisa podemos retornar para deparar passar agora vamos ouvir mas a terceira não a terceira vai a terceira não não a segunda tinha duas que foram votadas a quarta aqui proposta terceira é no que corresponde a essa representação a primeira representação e a quarta também o tem então vou votar a terceira sim não a terceira não é que as duas não chega mesmo o caminho só não manda a 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 essa 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 aqui é uma questão que nós estamos discutindo há o tempo e não pensamos vamos ver de uma vez por Essa primeira folha Na verdade eu fiz uma cópia Para cada presidente Essa que está colorida É a situação atual Pode ter alguma pequena variação Por falta de algum dado Mas basicamente É o que resultou lá de Lárcio Isso aqui é o que resultou No Congresso de Lárcio E depois da conversão de Porto Alegre O Rio Grande do Sul tem 1.654 entidades filiadas São 1.654 entidades filiadas Santa Catarina Pela informação que nós temos 612 Paraná 301 São Paulo, Rio Mato Grosso 23, Mato Grosso 19 Amazônia Ocidental 10 Federação Clóvis Central 22 Pode ter alguma variação aqui Mas as variações são pequenas Da forma que ficou Lá no Congresso de Lárcio O Rio Grande do Sul Tem no Congresso Tradicionalista Partido de Lárcio 20 delegados Direito a credenciar 20 delegados E tem Isso representa 26% dos votos 26% Tá Na convenção Que é outro fórum de discussão O Congresso do Sul tem hoje 6 pessoas que acompanham a convenção Depois vai ter a convenção de tarde Bom, aí é 6 pessoas só que votam Pelo Congresso do Sul Aí cada um vai ter o seu Isso representa 12% do voto na convenção O Lárcio do Sul só tem 12% Tá Tem menos, por exemplo Que Santa Catarina não acha Eu acho que na convenção Santa Catarina tem mais votos no Lárcio do Sul É só verificar aí Porque eu não tenho, por exemplo Prendas e perrões da CBTG Eu não tenho dados Porque eles têm direito a voto na convenção Tá O que pra mim é O diretor campeão da CBTG Não tem direito a voto na convenção Mas a A prenda juvenil Se tiver 16 anos Tem direito a voto na convenção Esse é um problema que eu mostrei Mas eles estão E na anuidade Hoje Da forma que está Definido O Lárcio do Sul Contribui com 44% Do valor da anuidade De CBTG Contribui com 44% do valor Tem 12% de direito de voto na convenção E tem 26% de voto na convenção A situação é hoje Os outros, cada um tem aí As suas percentuais Se a não faz a sua aí Cada um tem os cálculos Sabe com a sua O que que elas estão nos propondo E aí nós apresentamos Duas alternativas Uma alternativa Ah, e nessa Duas alternativas Nós estamos colocando A anuidade da CBTG A 35 mil Hoje é 29 Ah, 29 e pouco É, hoje Nós estamos propondo Que vá para 35 mil A anuidade da CBTG Desse total Nós temos duas alternativas Aqui A alternativa Uma Tudo bem O Lárcio do Sul Só tem direito A 25% de votos No Congresso Então vai ter 25% No Congresso 25% Na convenção E vai pagar 25% Tudo 25% Tá? Santa Catarina 14% Tudo 14% Tudo dessa forma Ou seja Equaliza tudo Porque hoje Não está equalizado Hoje está assim Para cada coisa Aqui E uma coisa Que é necessária Que é ser a vida Que não foi falada Nem aqui Nem Claríssima Eu só tratei disso Na região do Conselho Diretor Quando realizamos Essa reunião Em Larges Antes do Congresso Os que estavam lá Devem lembrar O Rio Grande do Sul Nunca reivindicou Poder Nas convenções Por exemplo O Rio Grande do Sul Nas convenções Sempre foi minoritário Sempre Por quê? Porque nunca teve Predipão Nesse BTG Ok? Então se torna minoritário Porque só tem Quatro delegados Mais o presidente E deu Eventualmente Algum membro da diretoria Deu Sempre foi minoritário E nós nunca Reivindicamos Alteração Aí Como se discute Regulamento de prendas Regulamento de peão Regulamento de Rodeio nacional Nunca 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 Reivindicamos isso O Rio Grande do Sul Sempre reivindicou Poder de voto No Congresso E não para eleger Presidente Não para eleger Presidente Tanto que Tanto que Se alguém está Lembrando que está Pequenininho Vai ver o seguinte O Rio Grande do Sul Abriu mão Do seu candidato Para a presidência Depois de muita Discussão Lá O Rio Grande do Sul Nunca impôs Nenhum presidente Da CBT Nunca E nem vai fazer isso E seria Inconcebível O senhor Ele é candidato Foi Tá Mas Nunca impôs Por que Que o Rio Grande do Sul Queria ter Um poder De Congresso Que lhe Permitisse Barar Alterações Estacionais Quando nós Chegamos em Laje O Rio Grande do Sul Tinha 46% Dos votos Do Congresso Ah é muito Tá bom Então pode ser Que seja muito Mas não pode ser Menos de 34% Na minha forma de dizer Por que Porque para alterar O estatuto São necessários Dois terços Se o Rio Grande do Sul Tiver Um terço Pode barrar Uma alteração De estatuto Que mexa com Objetivos Princípios Carta de princípios E assim por diante Essa é a reivindicação Do Rio Grande do Sul E essa reivindicação É feita em cima Da primazia Do Rio Grande do Sul O tradicionalismo Organizado Não estou falando De tradição Que aí vamos ficar Discutindo 500 anos O tradicionalismo Organizado Na sei lá Com o 35 CTG O Rio Grande do Sul Que se organiza primeiro E essa primazia Ninguém vai tirar Do Rio Grande do Sul Mesmo que acham Que isso Que é que o senhor Pode estar ali Mas é assim que é Tá Assim é que é Se não for assim Fica muito complicado Então o Rio Grande do Sul Só sempre quis Isto Não permitir Que o estatuto Fosse alterado Sem a concordância Do Rio Grande do Sul Só isso Nada Isso foi retirado Do Rio Grande do Sul Então por isso Estou retirando a tabela 1 Estou retirando a tabela 1 Tá E vou ficar com o relator Que entende Ser a tabela 2 Na tabela que está aí Que é a outra proposta Mais O que ele está catando Tá Que é O Rio Grande do Sul Vai ter 34% Os votos Tá Ou se ele vai ter 27 delegados No Congresso Vai ter 10 delegados No Congresso E vai contribuir Com 11.900 Que aí eu vou ter Contrido com mais De qualquer um Que tá E aí E a contribuição Do CVTV Seria de 35 mil E a correção Disso Se faz Normalmente Aí No sistema Tá Mas esse É o mesmo Ou seja Fique equilibrado Porque o Congresso Não vai ter poder Para fazer o que bem Entendem Não quer ter isso Não quer Porque aí não é federação Tá Não queremos Ter poder Fazer o que bem Entendemos Não Nunca foi assim Aliás Tem inúmeras Coisas Que estão Nos regulamentos Que não são Com o Congresso Para o Congresso Não cumpre Quer dizer Não tem problema Então Esta é a proposta Para que A gente Equalize Isso de uma vez Fica tudo igual Tudo parecido O Natal Tá se experimentando Eu vou continuar Aparece não Fica só Um dia de segundo Só uma coisa Pois A sequência Só isso Como assim Como assim Como que seria Se aumentar O CPG De Santa Catarina Só isso Aumento de filiados Não Mas Não vai ter mais A proposta Não Hoje Hoje seria Esta proporcionalidade Porque assim Olha bem Do jeito que está Hoje Que tu Propuseste Um delegado Para cada 125 filiados Qual é o MTG Que acha Que vai conseguir 125 filiados Nos próximos 30 anos De fora Do Rio Grande do Sul Que é que tem Essa perspectiva De mais 125 Ou seja Ou seja No meio Antes era 50 Tu propuseste Para 150 Ficou em 125 Não tem Essa perspectiva De mudança Se houver A mudança Bom Então tá Então houve O MTG Do Mato Grosso Do Sul Cresceu Tanto Que tem Que mudar Abre Hoje Não tem Perspectiva De mudar Eu vou dizer Para vocês Eu estive Eu estive Na Amazônia Ocidental 20 dias A transição Abre Os senhores Sabe Quantos CTGs Efetivamente Funcionamento Tem na Amazônia Ocidental Três 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 Então nós temos Que começar A Sabe E o que nós estamos Querendo É que a coisa Se equalize Fique É isso aqui Que vai ser Vale para um Vale para todos Vale para todas as situações Vou parar de discutir isso Porque no momento que isso for aprovado Não se descuide mais Ah esse aqui é o percentual Estou resolvido Então mas é só uma Desclarecimento Sobre a sua proposta Pois O questão de ordem Então É Perdão O questão de ordem Isso É O esclarecimento Sobre a sua proposta Na convenção Participam os membros Da diretoria Erei Os membros do conselho Diretor Os membros da junta fiscal Os membros do conselho De ética Até o limite Acima estabelecido Para cada Ateneração Isso aí Faz aqui As vagas Restantes Serão de livre Indicação Então Elas nunca Passarão Dos 34 Exatamente Exatamente Nunca passarão No caso aqui Sim Da convenção Nunca passarão De 10 delegados É 10 delegados Sim Porque o total Da convenção É 41 delegados Com todos estes Organ A convenção Teria 41 delegados Então tá O organ do sul tem 10 Não passa 10 Não pode passar 10 Muito obrigado São Picaterino tem 6 Paraná tem 5 E depois os outros tem 4 Mas tem os membros Do conselho Não, não, não Isso tem tudo Não, quem tem direito Os membros do conselho Diretor Os membros da diretoria Executiva Os delegados E os Os membros da junta fiscal E do conselho de diálogo Até as que limitam Até as que limitam Até as que limitam Não, até as que limitam Mas eles automaticamente Eles apresentam A sua aderação já Sim Mas essa é o limite Da proporcionalidade Se um MTG tiver 7 Só vai ter 4 Vai tirar daqueles amigos Não muda a proporcionalidade Vai ser sempre assim Que daí não tem um creme Ah, porque tu leva tanto Não, não É aquele que tem um limite ali E tu vai pagar Correspondentemente aquilo E você colocou Tá certo Você colocou Terá 45 delegados Tem um É isso aí Não interessa O Paraná Todo for diretor Não interessa O Paraná vai ter 5 delegados Isso é 8 Deu É isso aí Não interessa O quanto tem na diretoria Quantos tem aqui Tem ali Não interessa O Paraná vai ter 5 delegados Na convenção E vai pagar E vai pagar Até a primeira Que ele vai fazer O Paraná vai ter O Paraná vai ter Não pode ir Mas é isso Gente Pode botar Sim Tá bom Mas aí Ele tem que resolver A questão deles Na verdade Mas olha aqui Ficaria 2 mil e 800 reais Eu acho que já quer Eu acho que consegue No caso aqui Mato Grosso Por exemplo 2 mil e 800 Consegue pagar Claro que consegue Evidente Pro ativo Há dois anos atrás Bom Como é que faz? Se for aprovado Isso aqui Bom Pode valer esse ano 2005 vai ser assim 2015 A partir de 2015 Essa nova Agora aqui é 2015 É 2015 Até o ano passado Quem tinha pagado Já pagou Me parece que fica mais justo Fica mais equilibrado Fica mais correto E a partir daí Não precisamos Discutir isso Nunca mais Para não ficar Eu concordo Com isso É para nós É dar as mãos Eu concordo Só que A proposta toda Por isso que eu digo assim Gente Por isso que Aqui ó Desde o início Todas as propostas São levando para cá Eu não teria feito aqui Se eu já não soubesse Como é que nós íamos chegar aqui Só que era necessário Que tudo que nós conversamos Até agora Fosse realizado Ficasse na Isso é necessário Para a história Da confederação Para o bem Obrigado 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 Rapidinho Obrigado Obrigado Com relação Tem um fundamento Correto Na minha opinião E por esse caminho Que nós vamos Chegar de novo Naquilo que eu falei Agora Nós temos que parar De discutir Essas questões E seguir em frente Com o nosso objetivo Principal Que é o desenvolvimento Organizado Tradicionado Para o outro Era isso que eu queria dizer Por favor Por favor A favor Por favor A minha proposta Não precisaria ser nem a favor Nem contra Mas eu já pedi um esclarecimento Para ele Com relação A sequência Como eu acho Que isso Como o Safariz Falou Deveria ser até Os advogados Chama Cáus Pétrea Poderia Poderia Talvez Considerar Por exemplo A federação Aquela que atingia Rio de Janeiro Como é que chamava ela? União Nacionalista Rio de Janeiro É Ela Digamos que volte Daí Como é que ela entraria nisso Para a gente Já prever Talvez Não Não sei Essa ou outra Não precisa nominar nenhuma Dizer que Na entrada Numa outra federação Como é que vai ocorrer E essa aqui Esses assuntos Nós não conversamos mais Em congresso Não Não tem problema Eu acho que um assunto interessante Nós Nós temos Com o nosso grupo Do Mato Grosso do Sul Embora tendo Um Um valor Aumentando o valor Do Mato Grosso do Sul Que é um Entendido Mas eu acho que como foi falado Também não é o Não é o A dificuldade maior Nós É padrão pago Nós concordamos Sem problema Só que Se fosse possível E talvez A gente tem que ver Se é Se é nesse momento Se é no momento posterior Não Nesses asteriscos Aqui que nós colocamos Colocássemos aqui Já uma definição O que que vai ocorrer Se por acaso O Mato Grosso do Sul Não aguentar mais Se a federação E se juntar com o Mato Grosso E ficar junto Como é que fica? Eu acho que só tem que fazer Uma previsão Estratória Que em alterando O número de sócios Tá? Se fará o ajuste Sem mudar o princípio Aqui estabelecido Obrigado Faz o ajuste Faz o ajuste E só Tira tanto por cento Aqui ou aumenta tanto por cento Se aumentar ou diminuir O número de filiados Distribui igualmente Certo? O autor concorda em fazer Sim Sim Está bem Tá, mas é isso Pode, já pode Mas é nesse princípio É nesse princípio Só vamos colocar o seguinte Que em havendo alteração Do número de filiados O acréscimo A diminuição Percentual Será Feita Observado Esse Esse princípio Eu acho que teria que fixar Uma data Para cada MTG Informar a quantidade De associados Por exemplo A federação aqui Hoje está com 22 De associados Nós só temos 18 Então tem que fazer isso Eu acho que tem que A CBT já chegou No dia de aula Em fevereiro A estratégia Tem filiado Em cada MTG Aí faz a proposta Não tem nada Tu queres Colocar Colocar como adendo Na proporção Com adendo Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero A federação Fita com 22 Do parque CTG Então a minha proposta O que é Num determinado mês Como o ano A CBTG vai pedir Ao CPTG A indicação de quantos CTG Eles têm filiado E aí se chama tudo Então o seu processo Não, mas não está vinculado A proposta A proposta A proposta A proposta A proposta Exatamente Mas no total Se a federação alterar Vai alterar ali Não Nesse momento não Não Se alterar Não 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 Federação Deixa de tratar Dessa questão aí De quantos são A tua unidade Aquela ali E tu sabe Que no ano que vem Tu vai aumentar 4% 5% Terminando Terminando de discutir Esse assunto Fica Resolvido Uma vez Por todos Essa é a ideia Pessoal é o seguinte Eu sempre digo Para falarem com o autor Que as proposições Devem ter entradas Bem em cima Então Como seria Essa é uma Proposição Diferente Ele seria incluído A nada O autor Ali Por isso É que eu Digo para ele Acho que já foi Tudo certo Que nós temos Ainda mais Alguém Escreve Eu E o Nélio Nélio Claro Só tem mais uma Eu estava Escreto Então Vou aproveitar Para dizer Que A ideia Magnífica Devido O senhor Tem mais Tem mais Uma A favor A favor Eu queria Só deixar O registro Como próprio Eu sou um dos mais novos Estou participando Dessa discussão De grande escala Foi o presidente Do MTG Acho que o mais novo Que teve E essa discussão Desde que eu iniciei A participação Sempre teve E Não sei Como Convergiu Que eu absorvi Ali em Lages Caiu sobre mim Essa carga Eu fui taxado Estou sendo taxado Espero que mude Agora Essa imagem Pelo Rio Grande do Sul De ter tirado O poder Devoto De eles Mas eu quero Que entendam Que fiz o que fiz Em função do panorama Que estava Da faculdade Que estava E essa proposta Que o Manonito Trouxe agora Eu assino Embaixo E acho que é a mais justa Que você teve Até agora É o mais correto Se o CTG Se os MTG Pequenos Conseguirem pagar É que nem O presidente Falou Que é magnífico E encerra tudo Nenhum momento Quis ser contra O MTG O governo do Sul Quis tirar O poder Ele falou Não Eu quis Assim que o Manonito Está querendo Resolver De uma vez Para todas E era o momento E era a forma Essa nova forma Aqui A boa E acho que está Totalmente correta E acaba Sem a discussão E se algum momento Alguma coisa que eu fiz Eu causei Algum tipo de Imagem negativa Que era com ele Escuro Não era a minha intenção Nunca foi Eu coloquei Indocracionalista Obrigada 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 Departamento de Intagração Internacional A loiva Lopes Caldeiro Aceita? Departamento de Conteção Está em barco Departamento de Ensino De Pesquisa Também Em apreciação Em apreciação Do plenário Só os cargos eleitos Sim, sim Só os eleitivos Esses aqui É É É É Não, mas já Em apreciação Os que foram apresentados Agora para a complementação Para a vacância Que tinha acontecido Por gentileza Alguém encontra? Já vou perguntar Se tem alguém encontra? Tá Então, as vagâncias Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Por favor Mesmo que vocês já têm acontecido Mesmo que vocês já tenham sido empossados Mas é sempre bom Reforçar aquele juramento E eu pediria então Que vocês escolham Alguém de vocês Para que possam um juramento Com os outros E que vocês estendam a mão Não para nós Mas para o nosso símbolo maior A bandeira E alguém Passa o juramento E os outros Alguém Diretor Uma voz feminina Então Por gentileza Vocês estendam a mão Do lado da bandeira Dar-se Por gentileza Tornarmos o ambiente Oficial Prometo Pela minha honra de gaúcho Diante do auro e verde pendão Da minha pátria E do pavilhão Da confederação brasileira Da tradição gaúcha Respeitar e acatar Respeitar e acatar Cumprindo e fazendo cumprir Cumprindo e fazendo cumprir As normas do estatuto As normas do estatuto Regulamentos Regulamentos Carta de princípios Do movimento tradicionalista gaúcho Carta de princípios Do movimento tradicionalista gaúcho E resoluções da CBTG E resoluções da CBTG Buscando executar Com fidelidade e firmeza Buscando executar Com fidelidade e firmeza As contribuições Que lhe foram conferidas As contribuições Que lhe foram conferidas Para o aprimoramento E fortalecimento Das nossas tradições E maior honra e glória Da nossa sagrada querência E do povo gaúcho De todo o Brasil Tá bom pessoal Então Pelos direitos Que me honra O advogado No seu momento Eu dou por empossado Aqueles caras Que estão aplicados Pessoal Só um pouquinho Agora É É Hélio do Tens Construções de ver A Lúcia do Tens Construções de ver A Primeira Agora É A primeira Até o momento Eu gostaria de nós Repassarmos a Porque eu acho Ela está muito importante Então se a gente Deixar para depois Depois Não Ela vai se impressa E todo mundo Vai se impressa Vai se impressa Vai se impressa Ah não E agora não Então pode ser Pode ser depois Pessoal Da minha parte Eu só queria agradecer A gentileza do convite E agradecer Essa amizade Com que eu fui recebido E desejar Que todos vocês Possam retornar Para casa Melhor Do que quando vier E receber lá Os seus parentes Melhores De quando você sair E recebam a proteção Aí Do nosso Patrão Melhores Das alturas E eu Gostaria de deixar Para vocês O seguinte Pensamento Desconfie do destino E acredite em você Gaste mais horas Realizando Do que sonhando Fazendo Do que planejando Vivendo Do que esperando Porque embora Quem quase morre Esteja vivo Agora Quem quase vive Já morreu Então vamos viver Com intensidade Muito obrigado Uma boa Comença Obrigada Obrigada Obrigado.